E aí galera, é isso aí, estamos pescando aqui, hoje já é, chegou ontem a noite aqui no rio com a canoa, já quase escurecendo, pescamos ontem a noite, saiu bastante peixe, vocês viram aí na parte de noite né, de manhãzinha também saiu bastante, de manhãzinha, na parte da manhã aqui hoje nós peguei um trairão, nosso amigo Alacy pegou dois, se tirou dois né, e um escapou, só que essa aqui não pegou o trairão hoje, o dela também escapou, o dela levou e escapou, aí nós foi lá para o acampamento onde está a barraca lá, os três, fizemos um almoço, almoçando, e já descemos para o rio de novo agora na parte da tarde, agora acho que já é umas três e meia né amor, que horas aí? Quatro e meia já, porque assim, durante o dia dá muita piranha, está dando muita piranha, não sei se é por causa da lua, está difícil pegar o peixe bruto né, o trairão, o pirarara, o pintado né, que ele fala pintado que é o cachara, de dia está difícil, aí sempre não é bom pescar assim de tardezinha até escurecer, escurecer sai bastante, entendeu? Então nós vamos ficar só hoje, até hoje até de noite pescando, amanhã cedinho a gente vai levar o trem para a caminhonete que está logo lá, nessa mata aí para dentro, lá longe, levar o trem para lá e ir embora para a casa dele, e depois ficar mais um dia lá na casa dele descansando, quem sabe ir lá no barreiro dele, ver se nós vermos os porcos de novo para filmar, e depois ir embora, ir embora para a nossa casa, Tucumã, né? Então vai acompanhando aí galera, estamos tentando gravar tudo para vocês aí, foi difícil essa aventura nossa aqui, bem complicada, bem difícil né, mas está dando certo, né? Está valendo a pena, o peixe já está beliscando ali, eu acho que é piranha, pois é meus amigos, se der alguma coisa a mais aí, eu volto aqui para mostrar para vocês, enganchou aí meu, volto para mostrar para vocês aí. Aqui nós estamos no local, no local desse rio, que é mata dos dois lados, é muito preservado aqui, muita mata mesmo, aí tem muita onça, o lugar que nós estamos lá, inclusive durante a noite a gente fez até fogueira para dormir mais tranquilo né, acendeu o fogo lá e ele mesmo dormiu na rede, ou ela se, eu e a Kessa montamos na barraca, mas tem onça, é perigoso, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente tem vontade de pelo menos ouvir o barulho dela né, para filmar aqui, mostrar para vocês, a gente fala que tem onça e onça e nunca vê, porque onça é difícil de ver, onça escuta o ser de longe e ela se esconde, vaza, ela não fica né, para se amostrar aí, para aparecer, se fosse assim era fácil demais na final, porque aqui tem muito. Então vai acompanhando aí, falou. Ei meu amigo Galassi, o que foi que aconteceu moço? Rapaz, eu vim ali, beijando aquela correntezinha ali, para catar um peixe bruto, levou minha linha, torou aqui ó, chegou no final, torou, embaixo aqui ó, é só a lapada. Aí é a ponta da vara? O multifilamento torou a ponta da vara, isso fora, torou tudo. Aí ó, tem cabiduro um trem desse? O que que é isso? Moço, você viu o estalo? Esse era bom, a hora que ele pegou ali, eu já vi, ela já fez assim ó. E não era traidão. Não, não era traidão. Porque foi rápido demais né. E catou lá na correnteza cara. A linha foi embora bonito. Catou aí. Se tivesse como se tivesse antes de grudar nela. A gente viu a linha indo embora assim, sumiu. Por que que não pega nessa aqui ó? Olha onde o bicho tá bem lá ó. Tá vendo? Eles estão ali ó, devem ter a sorte pra pegar ele. É. É porque o bicho só pega na linha, onde foi na daqueza né? Foi embora. Torou não. Torou não, escapou. É. A toa é porque acabou a linha aí, rebentou. A linha deu no final do carretel, torou, foi só a lapada aí, torou ó. E arrancou a ponta da vara viu, quebrou a ponta da vara. E essa é carbono viu, é fina né. Não ia aguentar ele mesmo também não. Esse era bruto. Eu queria ver ele ó. Esse é um baita de um pintado, uma pirarara. Esse era... Não, eu vi aquele capucinho, a vara envergou assim. Quando eu vi, eu ia falar pra vocês, nem deu tempo. Você viu lá que ele pegou puxando o cavalo? Ele pegou ali ó, e foi assim ó, descendo ó. De uma vez, aí já pesou na vara já. Será que ele ainda tá por aí, ele vazou? Faz, eu tomarei que ele volta. Ele deve tá indo dessa coisinha aí. Agora vai na linhada. Agora aqui eu quero ver. Mas eu fiquei bem lá. Na linhada vem. Na 080 aqui, só se acabar o carretel. Ah, agora ele não pega. Porque ele sabe se ele pegar aqui, ele se amarrar com o Ibirapote. Isso aí galera. Ibirapote. Aí só mata pra todo lado ó. Que isso moco, você pegou? Só um trairãozinho. Na linhada rapaz. Olha aí meu irmão. Deu aqui. Pegou um. Ui! Olha o outro também. Olha o brutinho. Olha o brutinho. Eu peguei que tá nervoso menino. Tô na linhadinha aqui ó. Ah moleque, meu irmão. Ela nem tá pra lá, pra se amostrar. É, eu peguei ela. Rapaz. O brilho vai cimentar aqui. 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 Vem cá, Bruno. Esses pequenos brigam mais que os grandão, né? Não é? Fala com ele, Bruno. É, ó. Olha aí. Tá vendo? Olha o bichinho bonito. Olha aí, ó. Olha aí o brutão aí. Pego na linhada. Bonito, né? E vai pra vida. Soltá-la assim, ó. Ah, ó. Olha o bichinho aí. E o medo? Agora é na varra. Agora é no meu molindetão bruto, ó. Ó, trairão também? É. Bota pra escaroçar. Esse é menor, amor, do que aquele outro. Rapaz, ele banha todo mundo, hein? Ah, ele gosta de fazer graça. Foi no meu zóio. Olha a papagaiada, rapaz. Mas olha a papagaiada. Seu barulhento. Como é que acontece? Ô, beijezinho, velho. Beijezão, né? É. Cadê o alicate, neném? Cuidado com a orelha, viu, Deus? É só isso que eu ia, grande. Pá, Maria. Ignorante. Eu só pego os pequenos, hein, alacete? Não, cara. Eu espero as coisas que você ganha. Olha aí, galera, ó. Esse é pequeno palacinho. Pra mim é grande demais. Ó, tamanho disso. Um, dois, três. Mais de sessenta centímetros. Eu não acredito, né? Soltar. Não acredita, não? Vai. Piranha. Tauro bem aqui. Piranha? Olha aí, mano. Foi embora? Urra. Foi embora. Bora pro próximo. Caldeva. Mais um, galera. Mais um, trairão, amor? Urra. Já me molhou, já. Por que que eles gostam de fazer isso, né? De molhar a gente? Ó. Vai, não. Essa água tá gelada, viu. Aí já me molhou, não. Agora é só eu que tô pegando, pô. É, agora o homem desbloqueou, Alassi. Eu mesmo hoje não peguei nada. Pegar o pirarara com essa bruta aqui, ó. Aí sim. Uai, amor. Eu esqueci que o meu carretão vai provar aí. Peraí. Deixa eu te ajudar a socorrer aqui. Pega Alassi, seu carretão e te volta. É, o bichão se cansou. Cansou nada. Ele vai embora. Esse aqui parece que é o meio mesmo, né? Pegou agora, né? Não é não, amor. Sempre são outros. Será? A vergonha, menino. O bicho é bruto demais. Pegou? Não. Olha lá, sabe? Tem uma dessa que não faz mais nunca, né? Cadê, vó? Cagada. Mostra aí, amor. O brutão. Vamos tirar o azote primeiro? Uhum. Olha aí, meu povo, ó. Mais um trairãozinho meu. Graças a Deus. Hoje tá bom de trairão, hein? Vou pedir as contas de contas. Nós já pegamos aqui, né, amor? Uhum. Mais um bruto, ó. Soltar, né? Soltar esse aqui diferente. Vamos ver se vai dar certo. Ah, mergulho da vida dele. Foi embora, amor. Ai, ai. Uai. Te deram um troco aí, parece, amor? Uma vez você colocaram alguém dentro do mato, hoje foi você que foi parar dentro do mato. O piloto aí também foi, viu? Olha lá. Olha lá, Cicê. Esse piloto é diferenciado. O que eu boto é para escaroçar. Enfiou o dedo dentro do mato, o Deus. Não gosto, não. Não gosto, não. Não gosto, não. É para rolar um comodão. E é ele mesmo, ó. É ele mesmo, ó. Hã? Tchau, tchau. É grande? Urra, é grande. Olha aí, cara. É grande, mas é meu também. Ele vai cair de cá. Urra. Trairão, vamos se espantar ali. Cadê o bichinho de pegar aí? Eu sou bruto demais. Eu sou rústico. O negócio de pegar não está daqui, não. Que negócio de piaba, que não pode pegar em piaba com a mão suja e de repelente. Conversa para o boi dormir. Oi, está só no bichinho, ó. Está escapando, hein? O beijo de uma porca. E agora? Meu Deus, amiga do céu. Ó, amor da minha vida. É bonito demais. Não, é dos grandes, viu, meus amigos? É difícil pegar assim, pequeno. Mas já é alguma coisa, né? É isso aí. Mas estava bem ferrado, viu, Deus? Olha aí, meus amigos. Olha ele aí. Deu certo. Ontem eu peguei um, mas o bicho é ligeiro. Quando você ferra ele, ele sobe de rio para cima, né? E vira? Para o rumo de cima. E ele sobe na velocidade que pode. E ontem eu não dei conta de acompanhar um. E ele era um tamanzinho bom, viu? E aí eu tentei, tentei, e a linha subindo, 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 até que escapuliu. Aí hoje, do mesmo jeito, ferrei lá embaixo ali, ó. E a gente conhece, que ele bota no rumo de cima. Botado, é seguro. Botando para escaroça. Mas só que eu também escaroça, não tenho os pés pregados no chão. Toda vida, toda vida. Pegamos isso aqui. Coisinha linda aí de se ver. Olha aí. Top. Top, 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 top. Não é dos grandes, mas também não é do pequenininho. Mas é isso aí, gente. Tamo por cá. Juntos e sempre. Toda vida, toda vida. Pegou alguma coisa, Lu? Peguei. Ó, boca larga aqui. Burra. Ele mesmo. É um bebezinho ainda, né? Ela sim. É o vinho, não é o vinho. Meninha só pega os pequenos. Mas na hora sai o grandão também. Aí, galera. Boa calada, top. Deixo tamanho bom para comer, ó. Fazer um frito. É, pode ser da janta, né? É isso. Positivo. Né? Pode ser, Lu, hein? Mas não fez nenhum frito ainda, né? Nesse acampamento. É. Mas vamos pegar mais um desse aí, né? Para jantar. Mais um, porque esse aqui está pequeno, né? Só para nós três. É. Vamos guardar isso para a janta, galera. O que aconteceu, amor? Aí, entreguei o peixe para lá se guardar ali no fundo da canão, que tem uma agulha lá. O peixe está rindo. O capulho da mão dele. Vendado. E era da janta. Só porque não ia separar para a janta. Maravilha. Pode tratar lá assim agora de pegar o da janta, viu? Maravilha. Vamos pegar outro. Aí, galera, as piadinhas vindo aqui, ó. Mesmo com a lua ruim, sai peixe, não tem jeito. O lugar é bom demais, né? É. Eu quero comer peixe frito agora, viu? É. Boa. Bonitinho. É, amor. Não estava gravando aqui. Não estava? Não. Ah, não. Fala aí de novo. Não gravei. Estava falando, galera. Não estava gravando, mas aqui, ó. No primeiro peixe de hoje, eu não peguei nenhum peixe. Agora já saiu. E, graças a Deus, consegui o peixe do jantar, viu? Vai virar um delicioso frito. Empanagem. Daqui a pouco, ali no baraco. Daqui a pouco. Olha lá. Se pegou? Ajuda aqui, amor. Ah, escapou. Escapou. Então, beleza. Esse aí vai para o frito, gente. Olha o tamanzinho. Olha o meu. Olha o meu. Escapou. Escapou? Uhum. Boca largazinha pequena. Ah, hein? Que maravilha, bonitinho. Mas que maravilha. E aí? Duvidar ou deixa três? Duvidar. Duvidar, né? Uhum. Acho que três é não. Vamos soltar o bichinho, né? Soltar o bichinho bonitinho para crescer mais, né? Tem gente que vai ficar com água na boca vendo soltar um bichinho dele, não vai? É, é, mas não soltava de jeito nenhum. Mas vai, te ama. É porque nós não temos gelo, gente. É, não tem. Nós não trouxemos gelo. E é isso aí. Vamos soltar o bichinho. Vai lá. Hoje é o seu dia de sorte, amigo. Mano, você joga água na minha cara também, não, né? Saliente. Pegou, amor. Pegou. Foi para o carranche? Parece que ele foi, amor. Mas ele tá aqui, só assim. Se vinha, se era bom, hein? Uhum. Se ele vinha, se era bom, hein? Uhum. Quer que não vai lá? Solta a canoa? O que que tu acha? O que é que achou? É, ela jogou bem lá no cantinho. Solta um pouco para ver se ele vai, querido. É, não tem papagaio lá. Solta mais, irmão. Aham. E se ele sai. Está brincando, né? Esse arroz aqui, puxou aí. Olha, eu vou deixar ele levar mais um pouquinho. Ele é bom, viu? Ah, ele é bom. Eu acho que eu encontro ele, galera, escapou. Está mexendo com a barra, não? Uhum. Agora que eu estou. É, ele enganchou aí. Vamos esperar então para ver. Deve ter escapado. Uhum. E aí, galera, ele veio vindo, veio vindo. Deu nem... Foi rápido essa briga aqui, ó. Desce aqui. E ele veio subindo. E na mesma hora o Deva pegou um também, só que escapou. Ah, nem escapou. E o meu era grande, viu? Era grande, é o do Deva. Se tivesse gelo, hein, amor, para levar esses peixes. Hum, seria bom, né? Mas não temos gelo e perde. Olha que lindo. Outro boca larga, ó. Acabei de pegar. Do segundo do dia, porque eu não tinha pegado nada, nada, nada. Pegou dois boca largas. Dois boca largas. Vai para a vida. Eita, quase que eu ia ferrando um aqui, ó. Eu ia gravar ao vivo, hein? Hum, delicado assim. Chamou. E na hora que eu fui para dar certo, ele parou. Rapaz. Boca larga aqui é bom, viu? Boca larga aqui. Tem muito, né? Tem muito, ó. E, igual a Lassi falou, que tem uns de 5 quilos, que nós não estamos acertando isso. Mas, veja aí, gente. Vacio. Nós viemos na lua ruim. Então, assim, a probabilidade de pegar peixes tão grandes é bem mais difícil, porque a lua não está boa. A lua está bem aqui, ó. Em cima de nós, apenas não vai dar certo vocês verem. Então, é mais difícil. Fazer o quê, né? Mais tarde nós vamos escutar ninguém. Deu um vídeo agora, agradecendo o Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Lassi. Olha aqui. Hoje nós vamos escutar nitidamente. É porque a galera não está escutando aqui no vídeo, ó. Mas, mais tarde, o povo vai escutar. Galera, eu trouxe a bombbox e liguei o barulho dela mais cedo. Botei altão. De dia ainda, né? Uhum. Aqui nada, nada. Aí agora... O Deus falou assim, não, aqui não tem, não. Aí chegou agora, ela está fazendo barulho lá em cima da coisa. É, ó. Querendo brigar. É, galera. Então, a oncinha está vindo com tudo. Nós fomos chamar ela. Ela está respondendo. Porque ela é... Ela, como é que se diz? Ela é... Não, não é territorialista. Não, não é territorialista, não. Ela é... Educada. Ela responde. Não é não, amor? E o Deva está ali, ó. Tratando o peixinho. Para nós jantar. Né, Lassi? Eu duvido. E aí? Você está com medinho, Lassi? Não. Eu estou. Gente, é sério. Isso não é brincadeira. Eu acho bom que eu avisei para ele, né? Uhum. Olha o Mago, esse negócio de ontem. Nós estamos aqui no relento. Olha aí, ó. Olha lá, está o barraquinho ali, ó. Olha lá, ó. De baixo dessas raves, na beira de uma serra, que é o lugar que a onça mais gosta de ficar. A onça gosta de morar nas locas das pedras, né? Uhum. Aí é uma serra daqui do outro lado, de cá do rio, e outra aqui colada. Aqui nós já saímos na beira do rio, já começa a subir a serra aí, ó. É bem aqui, ó. É, aí já começa a subir. Ela está vindo lá de cima, lá. Aí quando estava só um, ainda estava bom, né? Aí na hora que a outra respondeu. Aí a outra começou a descer também, começou a brigar. Tomara que ela se envolva para lá, nessa discussão dela, e nós para cá. Aí eu falei para o Deva, Deva, não vamos mexer com o negócio de estorrar a onça, porque nós estamos doendo o relento. Ele está dentro da barraquinha, eu estou na... numa rede lá fora, né? Mas aí eu disse, não, vamos chamar, vamos ver. Eu falei, ó, ela não vai vir agora, mas não é que anoiteceu, ela vem. Aí, descendo aí, ó. Ela parou de estorrar agora. Está escutando nós. Porque nós estamos conversando. Mas quando nós estávamos calados, ela vinha ali, ó. E não é mentira não, gente. É verdade mesmo. Isso que nós estamos falando é a pura verdade. Parava um pouquinho. Aí o Deva quase que bambiou. Quase que frouxou. Tremi. Tremi. A mão ficou assim, ó. Ele não. Agora é. Ele não. Agora é por meta. Ele até falou, não, qualquer coisa não é para o carro. É para o carro. Aí o carro está daqui uns mil e poucos metros. Só que tem uma mata monstra para passar. No meio de um bisal, que é onde a onça gosta de ficar, de um bisal. E se nós for, nós se perde, porque nós não conseguimos. Nós não fizemos o carreiro, porque não tem estrada, não tem nada. É. No meio da mata. Então, o certo é... Ficar quieto aqui. Espera ela descer. Espera ela chegar na porta do barraco. Boa noite. Tudo bem, meus companheiros? Vocês estão me chamando? comer um peixinho. Deva, para ter uma ideia. E sabe que marrar uns peixes despendurados lá, para ela ir intercendo para lá, comendo peixe? Porque você gosta de peixe. É bom, né? Mas que peixe? Não é ideia. Só se for, coloca um... Tem um pau para fazer a fogueira. Bota o pintado lá que tu pegou. A fogueira foi feita na primeira noite, né? Parece que pisou ali. É desse jeito. O Alacir até calou agora. Ah, eu acho bom demais. Eu não. Maravilha. Nunca passei por isso. Primeira vez na minha vida. Conta a história para contar. É, né? Meus filhos, um dia, quando eu tiver, eu vou contar essas histórias para eles. Mas eu vi. É. Meus filhos do futuro, a mamãe passou a puro com o papai. Foi culpa do papai. E é porque ela estava só, só... Ela não estava assim, rornando, né? Porque quando ela chega aqui, rornando... Estremece isso aqui tudo. Não sei se alguém vai ver aí, já sabe o que é Paco Paco. Aquele caminhão velho, bem velho mesmo. Que vem... Ela vem daquele jeito. Quando ela está zangada mesmo, com vontade. Ela vem. Você jura que é um caminhão velho que vem vendo a mamãe? Eu tenho certeza que hoje eu não vou dormir, não. Tenho certeza. Absoluta. Então, eu vou dormir enquanto alguém vai vigiando. O Deva. É o Deva que fez a graça, né? É. Ficou com papagaiada. Agora... Aguenta. Ó. Ai, meu Deus. Aí, ó. Nosso peixinho já está temperado e empanado. Então, bora fritar, né? Hoje é o primeiro dia que nós estamos fritando um peixinho. Desses dias todinho que nós ficou aí. Não, não. Chegou ontem, né? Nós não fritou. Aí, nós estamos fritando agora. Quer comer da onça? Uhum. Mas, agora, tem que esperar. Mas eu acho que ela não... Não, ela começou a conversar alto aqui e aí ela não vem, não. É. Ela vem até perto, mas depois vaza. Chegar, chegar, vir aqui, ela não chega, não. Só se ela for daquelas onças curiosas, só chegar ali perto, ali, mas... Não vai mexer, não. Assim nós espera, né? Nós espera. Vai sair essa remessinha aqui e agora já sai mais uma e aí nós jantamos. Já tem um arrozinho ali que a gente fez mais cedo, que aí sobrou um pouquinho, arrozinho com carne moída. E aí a gente vai comer com o peixinho aqui agora. Tomar um banho e deitar. Pra tentar dormir. Que negócio é isso? Aquele cabelizinho. Bora jantar? Toda vida. Eu vou comer só peixinho, nem me bananinha frita. Vai comer arroz não, amor? Não. Afinal, eu quero comer só meu peixinho. A boca larga a fita, quer ser fã, viu? Eu sou fã. Ixi. Eu vou comer só o que eu tenho direito. O que tiver aqui eu vou comer. Nada mais do que não tiver aqui eu não quero. Pra mim não serve. Eu vou comer só uma bananinha frita, um peixinho, um arroz, uma carne moída. Tem um coraçãozinho frito. Um coraçãozinho frito. O que tiver aqui, eu vou comer. Toda vida. Toda. Ficou bom. Ficou bom mesmo. Já experimentei, ficou top. Eu peguei só com a alinha, que eu peguei com o barco. Olha que maravilha. Ficou que é isso. Esse tomatinho frito eu acho bom. É, galera. E depois que a gente começou a falar alto aqui, a onça não fez mais sinal nenhum. A Laci falou, vamos botar essa bomboca pra botar a bicha pra estourar de novo. Nós vê ela. Que aí nós consegue filmar pelo menos o barulho dela. Ela que vê longe. Se que tivesse pelo menos assim, fosse um barraco fechado, né? Dá pra arriscar, mas dormir no relento assim é arriscado. Foi um rapaz de fio. Hoje ele não mora mais lá. Virou reserva. A onça, lá ele cercou de açaí. Racha o açaí, né? Não sei como é que é. E bota em pé. E a onça sentiu ele um dia dentro. Ela não pegou ele, mas arrancou lá. Ficou arrancou mais de... Ela metia a mão pra arrancar, pra entrar pra dentro. Ela não pegou ele porque ele tinha um foguete lá. Ela largou na cara dela. Mas então ela tinha comido ele. Diz que todo lugar que ele corria pra dentro do barraco ela metia a mão. Sério, arrancando. Arrancou lasca de açaí. Ela quebrou. Quando ele viu que ela ia entrar mesmo, aí ele soltou um foguete nela e espantou ela. Mas não, ela tinha comido dele. Aí eu fico agora, né? Essa tava com sono, com fome. Nós tem uma ilha lá em São Félix, né? O rio Xingu. Lá no rio Xingu, falei errado. Nós tem lá. Aí a gente vai montar um barraco lá agora, né? Aí o Deus falou, não, nós vamos dar uns dois pra lá. E lá tem onça também, né? Aí ele falou, não, o barraquinho lá protege. Agora que não tô sabendo essa história, protege nada. De papo é que não. Aham. Lá o barraco vai ser só de coberta. Não vai ter nem parede, não. Eita. Ela tem pressão na mão, ó. E quando ela quer uma coisa, ela vai pra pegar mesmo, né? Ah, é duro. Não, galera. Mas vai dar certo. Que não vai jantar, vamos deitar ali na barraca ali. Tá lá a barraca lá, ó. E vamos dormir. Amanhã cedo, nós voltamos aqui pra arrumar esses trem, botar na canoa e partir pro rumo do carro pra nós ir embora. Tá bom, já chega de adrenalina. Nós vamos acordar de madrugada, né? Ela fica pescar. Toda vida. Ela tá esperando a lua se esconder, ó a lua lá, ó. Quando a lua se esconder, os peixes saem. É melhor pra pegar o peixe. Ontem, gente. Aí, quando ela se esconder, nós vai pescar. De madrugada, né? Umas três horas, ela tá se escondendo. Umas quatro horas, ela levanta, pesca e... Quando clarear o dia, nós vai embora. Ontem, quando ela tava assim, ainda bateu os peixinhos. Aí, na hora que ela clareou mesmo, aí acabou. Nove horas da noite, acabou. Aí, quando foi de madrugada, que ela se escondeu. Não foi ela assim? Peixe batendo pra todo lado. Os chupões, assim, dos surubins, meio bruto. Eu fiquei... Acabou nada, viu? Então, essa noite nós vamos levantar. E aí, moto? Já passou por umas aventuras dessas? Não. Primeira vez, né? Bruto desse jeito. O que é que eu falei pra vocês? Pode ser pra... Quando vocês já vêm, eu falei, ó, é você. Vai fazer uma aventura na vida de vocês que vocês nunca fez. Foi. Falou mesmo. Eu falei. Vocês vão pro lugar que vocês nunca foram. Lugar selvagem mesmo, bruto, rústico. É, ó. E assim tá sendo. Tem que ir pra poucas pessoas aqui. É. Poucas pessoas. Na verdade, na verdade, na verdade, vocês, é a primeira pessoa que tá vindo nesse rio que tem o canal no YouTube que tá pescando aqui. É os primeiros. É a primeira vez. Primeira vez que, assim, que eu trago alguém que tem canal aqui nesse rio. que tá sendo filmado. E que tá sendo filmado. Esse rio nunca foi apresentado. Ninguém, na verdade, não vem. Porque aqui é rodeado só de fazendeiro. Então, pra alguém vir pescar aqui tem que ter um convite de um fazendeiro. Eu não sou fazendeiro, mas eu tenho uma terrinha pequena aqui. Então, eu sou amigo. Quando a gente vai trazer alguém... E tu trabalha por fazendeiro também. Isso. Aí a gente comunica, né? Conversa, ó, vou trazer um amigo meu e tal. A gente é pescar é só pra filmar. Né? Então, é um lugar bem reservado mesmo. É. Selvagem mesmo. É desse jeito. E é igual eu falei, não tá pegando muito peixe, que é um dos rios melhor de peixe que tem na região. É. É porque a lua não tá boa. Pode... Todo mundo sabe que lua clara não pega peixe. É. E mesmo assim, nós pegou, né? Mesmo assim, nós pegou pintado, nós pegou boca larga. Nós pegamos piraralho gigante. Esse é meio maior. Tu perdeu um peixão hoje que levou a tua linha, arrebentou tudo. Que puxou o meu carretel até chegar no final da linha, torou a multifilamento e arrebentou minha vara. Quebrou a vara de... Como é que fala o nome daquelas bichas? Carbono. Torou a ponta dela. Fibra de carbono. Mas foi um estralo, meus amigos. Foi. De jeito. Mas é que o trem é bruto, viu? É isso aí, meu povo. Vamos jantar, dormir e se tiver novidade que o fé em Deus não vai ter, a gente filma aí. Com fé em Deus, nós vamos voltar amanhã de madrugada pegando peixe de novo. Amém. Tchau, obrigado. Até agorinha. Bom dia, amor. Bom dia. 3 e 45. E aí, você dormiu? Dormi de boa. Dormiu de boa? Uhum. Eu não dormi, não. 3 e 45 da manhã, galera. E nós já estamos aqui, os peixes começaram a bater bem. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. A lua escondeu, né? É. A lua deu uma escondida e a onça também. A onça parou. Não fez mais nada. A onça só fez um barulho lá em cima, lá naquela hora. É. Pronto, não fez mais nada, não. Aí, como a gente é maritaca, ela não não veio nada, não. Este está batendo. É. Então, vamos aguardar aí para ver se nós pegamos alguma coisa. Oi, galera. Já saiu dois fidalgos. Eu peguei um e o Alassie acabou de pegar outro. Olha aí. Eu pego mesmo. Pegou até a minha linha. Eu peguei primeiro, hoje. Vou falar uma coisa de você. Mas só pegou porque eu não tinha botado uma zona na água. Ah, é. Não, eu boto é para escaroçar mesmo. É. Eu também pego escaroçado. Não tem nem pegado no chão, não, Kézia. Kézia, quando eu estou assim, se eu der sete pulos, você só vê um. Ah, é, né? Toda vida. Toda vida. E aqui, gente, a mata ainda está escura. Quatro e pouco da manhã já. Gente, é maravilhoso. Isso aqui, ó. Quando dá o emboloreiro, né? Eu estou me sentindo rico. Não tem assim com a vida toda, estregada, tranquila. É, ó. Está se sentindo assim? Não, estou me sentindo assim. Não tem, não tem nenhuma coisa para pagar dinheiro sobrando a coisa. E a onça? A onça, o Deva aqui, onde ele ia fazer? O Deva, onde ele... Não, é meu. Não, é isso que é isso. Depois não fala. Agora você não pega ele, não. Pega ele, amor. Olha lá, está vendo? Não pega. É, está aqui. Sim. Ó. Você está bem ligado? Hum. Não, mas eu não sei de nada não. Tô que saber. Já tô filmando, esperando. Tô ver lá. Vai pra lá. Olha. Pesado, né? É trairão. É, mano. Tá subindo ali, ó. Não cabe. Ele nem tomou a linha? Não. Que que é isso? Trairão? Não, falei. Tomaizão. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vou pegar ele. Ele ainda vai dar umas arrancadas. Ele não vai ficar bem assim, né? Ele se entrega assim, facinho. Ele tá igual o outro, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Muito quietinho. Ó. 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 Olha, amor. Rapaz. Aí, galera. Ó, meu bebezão, ó. Ó o tamanho. Rapaz. É lapa de trairão, ó. Ó. E esse é branco. Diferente. Dela assim. Uhum. Vamos soltar ele, né? Trairão. Rapaz. Hoje eu... Já foi um boca larga e trairão hoje, amor. Foi, já. Hoje cedo. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Hum. Só solta aí mesmo e pronto. Esses bichos é tudo... Traiçoeira, traíra. Olha, olha, olha. Não, não mexe, não. Que bonito. Vou pro debaixo da canoa. Aqui. Parabéns. Foi agora. Agora o peixe foi forte. Ah, hoje eu peguei meu peixe. Porque ontem eu fui pegar peixe e foi só de noitinha. Porque eu peguei o mandubé, que foi nossa janta, né? E agora... Peguei o mandubé agora de manhã. E agora o trairão. Deixa eu ver que hora que é agora. Já... Aí. Quatro e quarenta e oito da manhã, hein? Pescando de noite porque a lua tá ruim e de dia tá dando só piranha. Só piranha. E trairão. Trairão sai de dia também. É. No entanto que a gente, na hora que amanhecer, começar a infestação de piranha, nós vai, ó... Embora pra sair daqui. Olha aí, nosso amigo acabou de pegar mais um Boca Larga, ó. Esses Boca Larga aí nós levam nela assim. Toda vez. É porque ele não vai embora hoje de manhã, né? Aham. Então dá pra gente limpar ele e não perder. Até chegar lá no freezer da sogra dele. Isso. É isso aí. Dá pra levar. Esse aqui é o do galhãozinho que eu acho. É desse tamanzinho aqui, ó. Pra gente passar nas presas, né? É. Esse aqui dá gosto. Passar nas presas. Aí quando amanhecer o dia nós vai. E todos os peixinhos que a gente pegar aqui nós vai levar assim. Que foi bom pra comer, né? Isso. É isso aí. Bora pro próximo. Bora. É, mandou bem. Acho que eu peguei essa linha, né? Pegou. Uai! Que isso, meu? Um trairão pegou ele aí. Que isso? Um trairão pegou ele bem aí? Sim. Falei. Um trairão pegou ele bem aí? Não vai. Só que não vai ferrar. Tá grudado só no peixe. Tá grudado só no peixe. Um trairão pegou ele. Ai meu Deus. Rapaz, até já pegou um trem bruto aqui. Ele ia pegando um peixe pequeno e pulando. Um mando bem e aqui catou um peixe grande que escapou. Falei? Torou a metade, ó. Falei que ele não ia vir? Olha aí. É, querido. Joga aí, pega aí. Mas vai grudar só nozão. Rapaz. O que que fizeram com o meu mandubé que era tão bonitinho? Ela tava trazendo o mandubé. E o trairão grudou no mandubé. Olha, chegando aqui, ó. E pegou na flor d'água, né? Quase, né? Foi. Olha, rapaz. Rasgou. E ele não era pequeno não, viu, querido? Esse aí era um tamanzinho bom. Olha. Rapaz, mas a briga foi feia, viu? Joga aí, que ele vai pegar de novo. É mesmo. Joga mais longe um pouco. Que loucura, amor. Tu é duro. Deixa eu brincar com o meu meu peixe. Olha o coisão dele. Ô, Kézia. Hã? Tira um pedaço, amor. Porque ele vai ficar só comendo o teu peixe. Não, agora ficou bom. Não, agora ficou bom. Agora ficou só a cabeça. Ele pegou de novo, galera. Olha aí. Joga de novo. Olha o que que fez agora. Joga de novo. Olha o tanto de piaba, rapaz. Olha. Olha o tamanho dessas piabas. Urra. Ai, meu Deus do céu. Pegou de novo. E vai pegar de novo. Quer ver? Fazer um barulho aqui. É, Ramiro. O pauta não conseguiu gravar. Ó. O azulônico conseguiu gravar. Escutou ele? O azulônico subiu. Pegou. Pegou, Kézia? Pera. Ele engoliu, amor. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. A pauta aí não é danada. Ele volta mesmo, hein? É bruto. Esse não é pequeno não, viu, Kézia? Tomara que não deixe certo pra gente ver lá. Não vai pra dentro da pauta não. É, moleque. Soltou. Soltou. Acho que agora ele não volta não. Volta? É que ele tá pegando só na... Ei, se eu for ser, Kézia, tirava um pedaço menor pra pegar logo ele. Agora ele vem. Ele soltou. Não, Kézia. Olha ele veio aqui na fogada. De novo? Eu não tô querendo pegar esse peixe. Não, é meu. Pode errar. Se eu bater aí, já era. Se ele pegar, deixa ele engolir mais. Tá. Não. Não é meu. Ele pegou de novo. Ó. Ele pegou na escuta. estraçalhou minha isca agora que ele sai rapaz rapaz meu Deus meu Deus que tome ó é uma lancurada é uma lancurada é uma lancurada de noite é uma lancurada assim que lindo bocão é esse cadê o alicatão dá para o Alacit ajudar você pega para mim Alacit você pega ou segurar a vara e ele vai lá ai 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 olha meu rapaz ele não quer saio ainda não vamos ver ai ai te REER vamos começar o que aconteceu oi Ai Maria, isso está boiando a gente, olha lá assim, ligou, soltei aqui ali, parece que isso é maior, hein, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu Pegou amor? Pegou homem? Não, meu Deus, não peguei um pau. Que que é isso? Buki, buki! Como é que pode? Me explica isso, Alassim. O meu amigo Deva... O meu amigo Deva tem que tirar o chapéu para ele. Rapaz, o homem, eu não sei o que ele tem, que mandinga é essa, que burucudo de ar. Quando ele pega o trairão, ele pega as trairinhas, que aqui não existe trairinha, mas ele consegue pegar. Ele faz a diferença. Olha, não dá para entender. Aí é um zon do lado aqui. Aí eu pego o trairão grande. A digníssima dele pega o trairão grande. Quando ele vai pegar, pega um deste tamanho. Agora no último aqui, nós torcendo, torcendo, ele vem com um pedaio de pau de lá para cá. É uma loucura! Deva, o que que é? Buki! É nóis, moço! Toda vida, toda vida! Vamos embora! Vamos embora, gente! Vamos embora! Esse daí foi a saideira. Agora nós vamos botar para escarossar. Agora nós vamos... Vamos para a frente que atrás vem gente. Tirar o pé do chão, senão o cupim come, viu? E é missão agora para chegar lá na casa dele. Agora é... Deva, parabéns pela pescaria. Tamo junto! Tem que desabarrar lá, não! Tem que desabarrar lá, hein! Vai puxar! Puxou! Torou! Foi tudo! Vamos embora! Vamos embora! O que que você estava falando, Alacico? Eu, no começo, quando chegou aqui, porque aqui é a coisa mais rara do mundo, você pegar uma traíra de quatro quilos, três quilos, quatro quilos, cinco quilos. É difícil demais! E no começo aqui, aí nós já... A queda já começou, pegou logo um de nove quilos e meio, né? Um trairão. Está gravado lá no Elos Também Pescam. Está gravado, vai lá que você vai... Elos Também Pescam? Elos Também Pescam! Elos Também Pescam! Aham! Aí o que acontece? Aí beleza! Aqui a gente não... Como é meu, não tenho o costume de pegar a traíra. E olha que eu estou aqui desde 2008. Aham! Eu nem sabia que... Mas tu está querendo me zoar! Não, 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 é sério! Eu nem sabia que existia tal de traíra. Aqui, pequena, né? Aí o Deva disse, não! Rapaz, eu estou doido para mim aí pescar, tenho vontade de pegar um trairão grande, porque eu só pego traíra pequena. Onde eu fui, eu já peguei só traíra pequena. Falei, Deva, aqui não tem essa peixe não. Aqui nós só pegamos trairão. Só trairão. Sete quilos, oito quilos, quinze quilos, até dezoito quilos. Ah, é aí que eu quero ir, é aí que eu vou pegar então. Agora vai dar certo. Falei, vai, toda vida. Aí nós vem, aí começou. Aí pegou, eu peguei um grandão também, uns grandes, né? Peguei um bruto. Aí o Deva, pá, ferrou um. Agora tirou o dedo, agora vai. Vocês acreditam que ele saiu com um trairão deste tamanho? Nesse lugar. Aí, bom, eu fiquei, né? Aí não. O Alassina, eu teria vergonha de filmar isso. Não, eu nem filmava se fosse eu. Um trairão de quatro quilos. Eu ficava com vergonha. Aí, mas eu pensei, não, é coincidência, né? Lá vai nós de novo, trairão grande de novo. Eu pego, a Kezia pega, lá vai e ele pegou outro. Se agora é grande, sai o outro. Deu mais de novo. Agora, por derradeira, a Kezia pegou uns sete quilos e meio. E ele do lado, eu nem joguei. Falei, não vou jogar. Porque eu não quero entrar pra tosse. Então, ele pegar um grande. Aí a Kezia vai e pega um brutão. Aí, não, vambora, vambora. Porque ele, pá, ferrou. Agora ferrou o grande. Agora vem, agora vem. Eita, agora vai. Ficou toda ansiosão, né? É, agora vai. Na saideira, o Deva representa. E aí, o sonho quase batendo dentro da água. Agora vai, vai acontecer um pedaço de pau. Aí, Deva, aí eu vi que... Eu acho que ele pegou uns três ou quatro. Aí ele aqui, não foi? Foi. Foi tudo pequeno. Não dá pra entender, não? Eu não consigo entender. Não, e a saideira do Deva foi top. Sai de pica-pau do outro. Vou tomar um chá. Vou pegar um café pra não tomar um chá. É, amor. Não, ó. É difícil. É assim mesmo. É normal. Difícil não. Difícil é apelido. Isso é cabuloso. A Lassice já pescou com algum pescador assim? Não, não, não. Não deixe ele assim igual ao Deva, não. Pra poder... Verdadeiro, a gente gosta... Você faz é gostar dos pequenos ou é mesmo que eles me percebem? É assim, tem uma parte boa, né? Que uns pegam o grande e outros pegam o pequeno. Porque se pegasse só o grande ninguém sabia que existia o pequeno, né? É. E você veio pra... Agora tu sabe, né? Que tem pra ir aqui. Pois é, e eu não sabia que tinha taíra. Eu achava que era só taíra, mas o Deva veio pra escaroçar toda a vida. Mas é bom assim. É bom? É divertido. É, toda vida. Bora desmontar os trens agora, galera. Botar na canoa. Tem quase dois pontos, né? Subiu o rio um pouco, entrar na mata ali, deixar a canoa e... Vai dar umas três... Vai dar umas três... Eu acho que vai dar, igual o Deva tava falando, umas três viagens, né? Mas bora ver. Não, três viagens assim, caminhando lá, né? Ah, tá. Indo assim, a canoa leva tudo. Aí chega lá, a gente leva os trens, leva o motor, leva o tanque pra caminhonete. Depois volta, busca mais um bocado, leva. Depois volta, acho que umas três viagens assim. Tá. Caminhando bem na mata lá. Ainda bem que não é tão, tão, tão longe, né? É, não. É só uns... E é mais lindo também. Uns quinhentos metros pra levar o motor nas costas. Ah, mãe. Tem um motor pesado. Ele vai sair... Quantos quilos ele pesa? Acho que é 38. 38 quilos? Ele vai chegar lá com 80 quilos. Tô falando. Não mudo de nome. Então tá bom. Então bora tomar o café aqui, arrochar e vambora, né? Que hoje ainda tem coisa pra fazer. O Alassi ainda vai dar uma olhada no gado dele. Toda vida. Tem que olhar o gado dele ainda, pra ver se não tem bicheiro e nem nada. Porque vida na roça é assim. Não, para. Mas o seguinte. Me dá mais uma chance. Mais uma chance? Me leva mais um lugar só pra pescar. Só mais uma vez. Agora, dessa vez. Amanhã dá? É bem possível. É bem possível e amanhã... Leve ele em algum ponto. Tem algum lugar bom aí? Um lugar assim que tu fala que... Se der tudo certo... Se der tudo certo, amanhã eu vou levar ele num lugar... Não, mas não leva minha mulher não. Só eu. Não, deixa comigo. Deixa comigo dentro. Porque se ela for, ela que pega. Não, não. Não vou em dois. Não vou nem jogar. Vou só pra filmar. Vou levar ele num lugar. É um dos melhores lugares da região. É lá. Lá. Se eu não pegar lá... Não, não. Se eu não pegar lá... Não, não. Não, não. Se tu me aparecer contra ele, eu te largo lá. Não trago, não. Não. Combinado, então. Combinado. Amanhã, então. E eu não vou. Vai não? Eu não vou. Vou responder vocês aí nos comentários. Vou atualizar os comentários aqui. Vou botar bronca e vou deixar o meu marido ir pescar. Só ele e esse senhor aqui. Vai levar ele na boca do peixe. Senhor. Agora sai. Senhorzinho. Branca. Toda vida. Toda vida. Te chamou de velha lá. Não, eu custei. Não, não chamei não. É respeito. Isso. Respeito é bom e eu gosto. Então bora. Bora escaroçar. E que no próximo vídeo você venha com peixe bruto aí para representar, viu senhor? Alassi, pode confiar. Pode confiar? É, o jacarejão é bruto. É mesmo. Pode confiar. Pode confiar, ele disse, né? Então tá bom. É isso aí. Então, o Deus vai escaroçar amanhã. Ó. Vou dar um zoom ali para vocês verem, né? É. É, galera. Estamos indo embora. Moia labuta que nós passamos agora indo no meio do mato para levar. Todo mundo suado aqui, ó. Para levar essas coisas tudo para dentro do carro. Foi duas viagens, né? Com nós todo mundo. Ainda bem que o nosso amigo aí levou o motor, né? Aham. E eu levei o tanque e os bagulho e tudo. Deu duas viagens para conseguir pegar tudo. Agora é de carro. Agora é, graças a Deus, é mais de boa. Agora é tranquilo. Estrada é ruim, mas devagarzinho vai. Viva. Tchau. Tá bom. Tchau. O que é isso? Você acredita que o porco ainda está ali? Está lá, vamos lá? Uhum Era a cobra mesmo, olha Que ficou aí Nem o surubu não come, né amor? O que galera? Quando nós estávamos indo O porcão estava aqui Nós filmamos eles E só que ficou um para trás Esquisito Se arrastando Nós foi lá ver Um pouquinho lá que nós ficou filmando ele Ele morreu Isso foi na sexta, hoje é domingo Agora nós estamos voltando Ele está lá indo Vamos lá para você ver Quer lá não também? Olha o daí Olha o do chão, viu? Tá Nós estávamos pensando que tinha sido 11 Na hora que nós estávamos gravando No dia que nós estávamos indo Mas depois nós pensando direito Acredito que foi cobra venenosa Porque o bicho morreu muito rápido Olha como é que está pisado Desde aqui Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Foi logo ele morreu Morreu ligeiro demais da conta Pois é galera Então foi cobra mesmo Tem até o sinal aqui Da mordida da cobra E igual o Alassi estava falando Que se fosse outra morte Se não fosse cobra Os urubus já estavam comendo ele E como foi cobra venenosa Eles sabem Eles nem mexem na carniça Eles não comem Porque sabem que Se eles comerem eles morrem também Então é isso aí Está aí Mostrando aí para vocês verem E vamos embora Bora? Vamos para a frente Vamos para a frente Vamos para a frente que atrás vem gente Estou duvido Estou duvido Pois é Tem cobra perigosa Tem que tomar cuidado Essa bico de jaca Ela é bruta Eu me livre Diz o historiador Que essa bico de jaca Morder em ferroar 24 horas Para qualquer coisa que esteja Morrer Morrer Até um ser humano Até um ser humano Ser humano morre Acho que anda 24 horas Pois é galera E quem falou paçoca Naquele vídeo Quem criticou Quem não conhece Falou paçoca Tomou na biloca do zoe Porque a prova está ali O bicho está inchado Está feio Mostraram para vocês Até a picada Onde que a cobra pegou E é isso Entendeu? Então Não julguem o livro Sem saber Porque é feio Está bom? Olha lá Os tuiu-tuiu Sei lá o nome disso Bonito, né? Então não julguem o livro Sem saber Não julguem pela capa Está aí A gente foi Aconteceu isso E a gente voltou Está do mesmo jeito E nem o urubu come Porque tem veneno na carne O trem é doido Olha o cacho de banana Que bonito Tem um monte de banana ali E aquela ali É de fritar É das boas Bora então, né? Então agora bora, né? Bora, bora Que eu estou Hoje eu vou fazer um chambari Trouxe um chambarizinho Vou fazer um chambari Para nós almoçar Bora É isso aí, galera Graças a Deus Já estamos aqui, galera Na casa dele Graças a Deus Já chegamos Era 10 horas da manhã Saímos cedo, né? E agora a gente vai Está fazendo o almoço aqui A gente vai almoçar E dar uma descansada Porque estamos todo mundo cansado Oi, missão Missão, missão, missão Minha bebezinha está aqui Vai fazer o que, amor? Um chambariz Chambaril Estou com vontade De comer um chambaril E vou fazer um chambaril Trouxemos aqui, ó Está bonita Está gorda, ó O osso E aqui a carne Fazer aqui no fogão a lenha Fogão a lenha Está a fumaceira aí Mas a golinha ali Acorda E aí nós vamos aqui, ó Cozinhar aqui Fazer um Um macarrãozinho também Um chambaril Um arrozinho Porezinho de batata Só o luxo Bora Caprichar nessa comida Que eu estou aqui com fome Minha bebezinha está aqui Cortando as batatas Para nós E é isso Bora fazer o longo, né? Ó, amor Olha que bonitinho Os patos Eles adoram Carfinho Os patos Não, não, não tem certo Tem que abrir assim Precisa um sazonzinho Para jogar ali naquela carne Para dar uma temperada boa, sabe? Vai ficar top Vai ficar top Vai ficar top, moço O que é feito com amor e carinho Fica bom Vou tirar aqui essa água aqui Vou temperar aqui Vou temperar lá também E agora que a caminhonete parou Já está aqui na sombra Na garagem dele A gente vai olhar, ó Os riscos que ficou Da aventura bruta Aí, ó Ó Foi pouco não Esse aqui Tu é doido, menino Doido é doido, galera Doido é doido Estava olhando Que um bichinho desse aqui saiu Do lado de lá Quer ver, ó Aí Caiu, sumiu Tem que pôr o outro E arranhada, ó Mas isso aqui é com polimento Com polimento aí E sai E olha lá Se tá ali só no zap Aí, galera E agora Vamos ficar Pronto, ó Graças a Deus Um arrozinho aqui Com milho e ervilha Fiz aqui, ó Também um purêzinho aqui De batata E o chambarim E o chambarim Olha aí Esqueci Isso Galera, vamos almoçar E descansar Aqui, tamo cansado Essa noite nós acordamos Três horas da manhã Três e pouco da manhã Eu não dormi, né? Praticamente Ela aquece Nem dormiu, né, Madireia Toda hora ela tava lumeando lá fora Humido Eu mesmo dormi O Alassi também dormiu Tranquilo Na rede Vocês roncaram Ele dormiu lá de fora na rede Eu dormi na barra Tomás Aquece Eu dormi, tranquilo Depois que eu dormi também Eu acordei Já era Três e pouco O Alassi chamando pra nós pescar Pra nós pescar A lua se escondeu Três da manhã Mais ou menos Duas e pouco da manhã Depois que ela se escondeu Os peixes começaram a bater Batendo peixe pra todo lado Aí ele ficou doido Afinal, agora é hora de nós pescar É Aí nós levantou Pescou E viemos embora A gente ficou na manhã e seu dia, né? Foi Foi Top demais E agora Agora é domingo, né? Uhum Vamos comer aqui E agora eu vou dar uma dormida Na mão a rede ali Dar uma descansada O Alassi, nosso amigo Ele tem um canal no YouTube Vai tá aqui na descrição Só vocês clicar aqui embaixo Vocês vão ver o link aí Dá uma força lá pra ele Gente, é Ele, assim, ó Ele tem um canal no YouTube Mas ele não sabia postar direito Então o que que acontece? A gente deu umas dicas pra ele aqui Vamos ajudar ele E provavelmente Quando vocês verem esse vídeo aqui Ele já vai ter postado A parte 1 da aventura dele Ele vai começar a postar com frequência Não sei ainda a quantidade de vídeo Mas agora ele vai colocar pra expocar Então ele já tem as ideias Os negócios do dia Então vocês acompanham lá aqui O homem Vai lá e dá uma posta Vai Vai botar pra atorar lá Inscreve lá no canal dele Com certeza a gente vai botar aqui Mais vezes O Anderson vem mês que vem já É longe Mas a gente vai botar mais vezes Beleza? Então curte aí bastante Esse vídeo Com certeza foi várias partes Uhum Curte aí todos os vídeos Assiste todos Pra entender Isso Um grande abraço Pra todo mundo E até a próxima Amanhã a gente vai continuar por aqui Se tiver alguma coisa Alguma coisa Vamos fazer O Elas Também Pescam Já tem aventura lá disponível Pra vocês verem Já tem Corre lá No final da festa E Elas Também Pescam Top demais Só os brutos Só os brutos Tchau gente Até o próximo vídeo Fui Obrigada